Bom dia, sexto ano! Vamos estudar filosofia, beleza? Todo mundo com livro na mão, peguem aí um lápis, né? Pra gente marcar as páginas que eu vou estar aqui lendo pra vocês, explicando as coisas, sempre deixe as páginas marcadas pra que vocês possam também dar uma ledinha em casa. Nesse período que a gente tá vivendo, é preciso criar muito hábito de leitura. Não é hora só de ficar brincando, só de ficar em joguinhos, em desenhos, né? Precisam vocês todos tirar um tempinho pra estudarem. Não é férias, tá? É um período ruim que todos estamos passando, mas isso vai acabar. Então, vamos criar esse hábito de fazer a leitura, tipo agora, das páginas que eu vou passar aqui com vocês, tá bom? Então, lembre-se, todos os dias, né? Vocês têm as suas aulas, videoaulas, estudem. Quando eu falo com vocês sobre geografia, eu sempre tô falando as páginas, leiam novamente as páginas, né? Agora, filosofia, vou passar essas páginas com vocês, leiam novamente essas páginas, crie esse hábito de parar e ler, tá? Isso é um tempo precioso pra vocês adquirirem e aprenderem o conhecimento, tá bom? Vamos lá. Nós vamos pro capítulo 10 do livro de vocês de filosofia, exatamente na página 51, tá? Abram o livro na página 51, no capítulo 10. O título do capítulo 10, Ser, Sendo. E uma questão, como será o amanhã, certo? E aí, o texto aqui dessa página tá falando o seguinte. É, que quando a gente acorda todos os dias de manhã, naquela correria, né? Que vocês têm que tomar banho, tomar café da manhã, se arrumar, ir pra escola, você não pensa que é um novo dia. Não, mas é tudo a mesma coisa, eu acordo, vou pro trabalho, eu acordo, eu vou. Não, cada dia é um novo dia. Porque os dias, eles não são totalmente iguais. Então, cada dia que você acorda, é um novo dia, você tem um futuro pela frente desse dia, tá? O ontem, ah, ontem eu fui na escola. Passado. Ah, eu tô indo pra escola agora. Presente. E o que vai acontecer à tarde, o que vai acontecer à noite, é futuro, perceberam? Como a palavra passado, presente e futuro, ela pode ser usada em todas as situações da nossa vida, certo? Então, eu acordo aí de manhã, pra fazer todas as minhas coisas. É um novo dia. Tudo aquilo que eu tô fazendo, inclusive agora, gravando uma videoaula com vocês, é o meu presente. O que vai acontecer agora, o período da tarde, o que vai acontecer à noite, é o meu futuro. Eu não sei ainda, eu sei que eu tenho uma ou outra coisa pra fazer, né? Mas, é o futuro. Ontem, que já acabou, ontem eu gravei algumas videoaulas, né? Dei uma lida, uma estudada nos livros. Ontem foi passado, ok? Vocês entenderam mais ou menos isso. Então, aqui tá falando que a vida é assim. É igual uma esteira rolante. Você sobe no primeiro degrau da esteira rolante e fica paradinha ali. A esteira rolante vai elevando você. No caso, você for subir. Cada degrau que ficou pra trás, é passado. O degrau em que você está parado numa escada rolante, é o presente. E os degraus na sua frente, é o futuro. É bem isso, tá bom? Então, a vida, tá aqui no livro escrito assim, que a vida é assim, como deslizar uma esteira rolante entre o passado, o presente e o futuro. Tá bom? Vive-se nesse planeta junto com uma enorme diversidade de espécies de seres vivos, com pessoas diferentes, né? Em que todos são importantes para a preservação e a sustentabilidade da Terra. Todos nós somos importantes para a sustentabilidade da Terra, né? Cada um tem seu papel, cada um tem sua importância, ok? A humanidade faz parte de todo esse universo, tá? Embora muitas vezes os seres humanos destroem as riquezas naturais e ainda continuam destruindo as riquezas naturais. Os seres humanos ainda continuam cuidando muito mal da natureza, né? E isso é uma grande preocupação para as gerações futuras, o que que eles vão ter de natureza lá no futuro. E as matérias-primas que vêm da natureza, se continuar essa exploração tão grande hoje que existe no meio ambiente, em busca das matérias-primas que vão para as indústrias e são transformadas em produtos, né? Então, realmente, precisava ter uma consciência muito grande, precisava ter um controle muito grande sobre toda essa exploração, né? Dos recursos minerais, dos recursos naturais da natureza que são usados nas indústrias, nas fábricas. Porque senão, só Deus sabe o que que pode acontecer com as gerações futuras, né? E aqui diz assim, o egoísmo faz com que o presente pareça ser a única época em que a humanidade se importa. O ser humano, ele é muito egoísta, tem muitos seres humanos bons, mas os seres humanos, de modo geral, eles são muito egoístas. Se eles pudessem, esses grandes empresários, donos de indústrias, os donos de plantações, se todos eles pudessem pensar mais um pouquinho no futuro, no ser humano do futuro, né? A ponto de não explorar tanta natureza, de pôr para produzir somente aquilo que é necessário, não em excesso para ficar em estoque, para ganhar cada vez mais dinheiro, seria bem melhor. E aqui diz assim, se a humanidade não respeitar o planeta, talvez possa não haver o amanhã. O futuro do ser humano está ligado ao futuro do planeta, mas é, né? Hoje eu estou vivendo o presente. Amanhã, que é quarta-feira, é o meu futuro. Vamos falar uma coisa. E ontem, que foi segunda, foi o meu passado. Certo? Então, tudo que está à minha frente, à frente de vocês, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, é sempre o futuro. O ontem, um dia, ontem, um dia, dois dias depois, uma semana depois, tudo é passado, né? Há um ano atrás, dois anos atrás, há três anos atrás, não sei o que, há dez anos atrás, há vinte anos atrás, quando eu nasci, é passado. O presente é a hora agora, o que você está vivendo, é o hoje, tá? Estou colocando no sentido mais amplo, hoje, o dia que eu estou vivendo, é o meu presente, tá bom? Aqui na problematização, tem uma história, tá? Então, eu vou ler essa história pra vocês aqui, presta atenção nessa história. Está aí na problematização. A biologia é a ciência que estuda os seres vivos, tá? Animais, plantas, né? Marcos adora essa matéria e chega em casa falando sobre tudo o que ele aprende. Ele está realmente fascinado com as relações que a biologia tem com o mundo e com as pessoas. Quer saber quais os tipos de plantas, sobre os animais e até sobre a constituição do corpo humano, né? Super curioso, é um menino que gosta muito de biologia. Sua mãe toda orgulhosa acompanha tudo, sonhando que seu filho seja um biólogo ou um médico. Ela ainda não compreendeu que o interesse do menino é mais especial e vai além da disciplina biologia. Ele se interessa pela defesa do planeta. Então, está contando a história aqui de um menino chamado Marcos, tá? E nós vamos continuar a história na página 52 aí. Acompanhe a história comigo. Há alguns dias, Marcos viveu um momento muito estimulante na aula de biologia. O professor decidiu fazer uma aula diferente e levou um ambientalista para falar sobre a importância do meio ambiente. Ele deu um verdadeiro show de informações, esse ambientalista, né? Falou sobre a crise ambiental que o planeta vive atualmente, mostrou as causas do efeito estufa, as consequências dos desmatamentos das florestas e a necessidade de cada um de nós, tá? Estar comprometido com a reciclagem do lixo, ok? Apresentou dados concretos da degradação que a humanidade está fazendo com o planeta Terra. Todos os alunos ficaram chocados com as imagens, né? Mostradas pelo palestrante. Uma delas apresentava o tamanho da área desmatada diariamente na Amazônia. Outras mostravam a poluição do rio Tietê em São Paulo. E pessoas doentes por causa do alto nível de emissão de gás carbônico no planeta. Então, esse ambientalista foi lá e começou a dar uma palestra, né? Sobre toda essa situação que vem acontecendo no mundo, mas isso nem sempre, quase nunca é coisas de jornais. Já apareceu na televisão, né? Já pensou se a televisão, todos os jornais começassem a mostrar todos os dias a poluição do ar, a poluição dos rios, a floresta que está sendo desmatada lá na Amazônia, ainda mostrasse assim o que isso vai causar daqui a algum tempo, a preocupação que isso vai ser para gerações futuras. Quem sabe se isso fosse um foco para os telejornais, as pessoas talvez teriam mais consciência em proteger, né? Vamos ver o que mais que aqui. Aí, o ambientalista também falou das consequências da guerra para o meio ambiente e para a vida animal. Ele explicou que na Segunda Guerra Mundial, que foi lá no passado, viu? Muitos anos atrás. Os Estados Unidos utilizaram bombas nucleares e duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos jogou bombas atômicas, né? Duas bombas nas cidades de Hiroshima e uma na cidade de Nagasaki. Muitas pessoas morreram e atualmente a população dessas cidades até hoje sofre as consequências da radiação, né? Depois da exposição, o palestrante convidou os alunos para um debate. Muitos estavam ávidos para perguntar. Marcos foi o primeiro, né? Então, as bombas atômicas têm radiação. E a radiação é uma coisa que fica na terra, é uma coisa que fica na água durante muitos e muitos anos. E fica no sangue das pessoas, né? Porque já foi muito no passado. Mas as pessoas que ainda hoje sofrem radiação são os bisnetos, né? Daquele pessoal daquela época que sofreu essa questão aí das bombas que foram lançadas nessas duas cidades japonesas. Aí começou o debate entre eles, né? E ele falou assim, professora, eu me chamo Marcos, a minha pergunta é, como seria a terceira guerra mundial? É simples. Se a terceira guerra mundial acontecesse, não estaríamos aqui conversando no futuro. Pois a guerra provavelmente seria com bombas nucleares que poderiam exterminar a vida. Porque se houver uma terceira guerra mundial e eles começarem a usar essas bombas nucleares, isso vai matar muita gente. Mata os animais, mata as plantas, contamina as águas, né? Marcos ficou espantado com a resposta. Não conseguiu imaginar como toda a diversidade do planeta Terra, né? Pois a guerra, como toda essa diversidade do planeta Terra, poderia ser varrida do universo. Ele ficou muito preocupado e disse, ouvi falar em uma revista de biologia que as baratas podem sobreviver a uma explosão nuclear. Olha só. O que você está querendo dizer com isso? Perguntou um ambientalista. Imagina se tivesse uma terceira guerra mundial e somente as baratas sobreviveriam, se ainda restasse planeta. Supondo que elas tivessem memória, só elas poderiam lembrar de como era o planeta. Uma suposição interessante, mas totalmente fictícia, disse o palestrante. Pois é, elas seriam as grandes responsáveis por construir o futuro do planeta. Se elas tivessem a possibilidade de lembrar que aqui havia homens que tudo transformaram, criando, inventando, dando um sentido diferente de viver. No entanto, foram tão desastrados que destruíram seu próprio habitat. Talvez elas pudessem se convencer de que o mais importante é viver em paz e cuidar da sua casa. Olha só ele imaginando as baratas, pensando nisso se tivesse uma terceira guerra mundial. E o palestrante falou assim, você tem uma grande imaginação, Marcos, mas nós podemos ser as baratas que você está mencionando. Refiro-me que aqui não devemos esperar o planeta acabar para nos convencermos de que o melhor caminho é uma vida sustentável, optando diariamente por uma vida sem desperdícios para não degradar o meio ambiente. Marcos achou interessante a resposta do ambientalista. Não podemos esperar o planeta ser destruído para cuidarmos dele. A palestra deixou claro que cada um de nós tem a responsabilidade com o planeta, pois é nosso lar. Como na nossa casa, todos devemos ter compromissos de cuidar na nossa casa e assim devemos cuidar do planeta também. Essa consciência deve aparecer nas nossas atitudes todos os dias. Aí ele falou assim, por isso ele sugeriu a organização de uma campanha de esclarecimento na escola com cartazes divulgando a degradação ambiental e sugerindo também esse palestrante que deu essa sugestão, né? Que todos podem fazer sua parte por meio de ações muito simples, né? Como não deixar a torneira ligada, a luz acesa, sem necessidade, não jogar lixo no chão, evitar comprar coisas que não se precisa, né? E responsabilizar-se pelo seu próprio lixo produzido, né? Então, ele foi dando essa solução de um trabalho como esse que seria muito interessante fazer lá na escola. Agora, isso teria que ser um trabalho assim em todas as escolas, teria que ser uma coisa noticiada, toda essa importância de preservar o meio ambiente e o que o homem está fazendo para destruir o meio ambiente. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte, né? Manter a limpeza, o lixo, luz apagada, não gastar água, cada um de nós vai fazer a nossa parte, tá bom? Mas, a solução mesmo está na mão dos grandes, né? Dos grandes empresários, dos governantes, de todo esse alto escalão que toma as decisões, né? Mas, até a próxima aula, nós fomos até aqui, ok? Nesse capítulo 10 aí de vocês, tá? Como será o amanhã e vamos dar uma lida aí de novo e vamos pensar em tudo isso, de como a gente pode fazer a nossa parte para o nosso planeta. Tchau para vocês!